Aí eu falava pro pastor, pastor, pode gravar essa parte Pode ser em Recife Quando conversar tudo isso Já tá aqui Aí eu disse, caramba, mas no Chile, será que tem que ser o Chile mesmo, pastor? O pastor, senhor, será que eu tenho que ir pro Chile mesmo? Eu não suporto o frio, não suporto o espanhol, tem que ser o Chile Aí eu chegava pro pastor e dizia assim Pastor, eu vi, é, hoje eu vou lá em Curitiba Pastor Todd, né, que tem um negócio de cura e libertação Que Irã até tinha falado isso Ah, é a tua cara Aí depois já veio dizer que pastor Ezenete vinha de lá E eu digo, eita, quem eu me espelho passei um dia e tal do fogo Não, é lá mesmo Quando eu fui pesquisar na internet sobre a Jocundi lá Quando eu abri uma pregação desse Todd Eu não consegui assistir Não consegui, não terminou a frase Me deu uma angunia, uma angústia Eu vou lá em Curitiba, não é isso que eu me ver não Fui olhar outro, quando eu fui olhar outro eu digo Não, não é, não é Curitiba Realmente não é Curitiba Aí continuei orando, senhor É Chile mesmo Eu quero que o senhor dê o mesmo jeito que o senhor falou na música lá Me confirme, senhor, Chile Porque eu não gosto de frio não E conversava com o pastor, pastor William, eu acho melhor você ir com o Chico Porque você tem um apoio lá Aí depois que caiu a ficha do cuidado do pastor Tipo assim, se eu fosse pra qualquer outra jornada Claro que Deus ia levantar pessoas pra estar cuidando, amando, ministrando Mas é diferente eu estar na minha casa, né? Na sal e luz com pessoas que são da família e que conhecem a minha história Que conhecem o meu procedimento, tudo que eu passei Não é diferente do que eu ter que contar, voltar a fita todinha pra outro lugar Então assim, eu depois que eu entendi o cuidado do pastor, né? De ter, tipo assim, qualquer coisa que acontecer com você Você tem que ir, lhe cuide, né? Não tô lá, você não tem o povo aqui Não tem pai nem mãe Mas tem a família na fé, né? Aí foi depois que Deus me mostrou isso, né? Através de palavras e tudo E eu assistindo a administração de uma pastora aí Aí quando ela começou a contar uma hora A administração de toda, tudo que eu estava passando Tudo, 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 tudo Aí vem aí a resposta do espanhol Aí quando foi no final da administração Ela disse assim As palavras que põe na sua boca, quem é que bota? Aí eu, Deus, né? Assistindo, né? Deus, né? Sim, aí ela disse E aí é da assembleia do povo, é pra ficar Gira assim, sabe? Ela já saia de lá Eu tenho 25 anos Mas Deus, ele não escolhe dar de pausar, não Então você vai ouvir o que eu tenho pra lhe dizer Porque Deus quer que você escute Então vamos lá Cada palavra que você bota na sua boca, quem é que bota? Deus Aí ela disse Cada sílaba que sai da sua boca, na sua língua Quem é que faz sair, minha irmã? Meu irmão? Aí ela disse Deus Ela disse E ainda assim, se você fosse muda Eu diguei, tá? É um espanhol, tá vendo? Tipo assim Quem bota que se você fala português É Deus, né? Toda palavra e tal E se ainda assim você fosse muda Tipo, você fosse lá e você não soubesse falar o espanhol Em qualquer lugar Ainda assim, se você fosse muda Ainda assim, você ia ouvir o que ele tem pra lhe dizer lá Amém Aí eu Aí quando eu me parquei assim no sofá Aí lá vem a É A lavada A rajada A metralhadora Eu só me lembro de três Porque ela falou tão rápido que era do fogo A pessoa Abriu o doido com os olhos pra entender O negócio vem com a Não tem que nem raciocinar e pensar É confirmação mesmo Várias exclamações depois de cada palavra Mas eu me lembro de três Que ela disse assim Que foi realmente Todos os que ela falou Foi confirmação Mas olha os três Ela gritando lá É o seu chamado É a sua igreja É a voz do seu pastor Caraca De missão Há seis anos É a sua igreja Sal e luz Tá lá E é a voz do seu pastor O pastor O pastor falou quatro vezes pra mim pro Chile Glória a Deus Então eu Eita Tá bom papai É o Chile E eu via que Eu via que É que eu gostava Mas eu quero muito mais em conta Que o Chile Sabe Então por isso que eu ficava Caramba Será que ela me Mas tipo assim Na homologação foi A certeza Olha aí O seu problema é dinheiro Tá aqui Minha filha Isso é que eu tô lidando Aqui Eu usei a empresa Pra pagar toda a sua jocum Só de mim Tá aqui Só de mim Não foi nem o que Me deram de direito Entendeu Foi só o mínimo mesmo Que é de jogar assim E eu Caramba Só confirmação E O chamado Que eu digo assim Porque pode dizer assim Mas como é que tu sabe Que teu chamado é esse Né É Há muito tempo atrás Teve o povo da jocum Que foi lá pra igreja Aí eles fizeram Fora das quatro paredes Que foi na época De Cuspir fogo Malabaro Não sei o que Teatro E teve uma administração No final No último dia Aí tinha uma galeguinha Não sei se vocês lembram Não lembro o nome dela Que ela namorava Com um menino brasileiro Que era de Recife E essa galeguinha Pegou e veio Era pra gente ir lá pra frente Né E tal Quem quisesse ser ministrado Eu fui lá pra frente Minha ajoelha E esfreguei a cara No pão mesmo Assim né Curvada mesmo Deitada Com os peitos no chão Aí Pois é assim Aí eu vinha Só pra voltar um pouquinho A fita Pra vocês entenderam O que foi que a galega falou A gringa É Eu fazia Cinco dias Que eu tava orando assim Senhor Eu quero te dar alegria Só aquele negócio repetido Que depois você se toca Vixe Que negócio mais né Senhor Eu quero te dar alegria Eu quero que o senhor Eu ser alegre com a minha vida E tal Não sei o que Aí quando foi no quinto dia De novo Eu quero que o Espírito Santo Falando Tá orando errado Aí eu Senhor Eu quero te dar orgulho Eu quero que o senhor Olhe pra mim Como filha E diga assim Eu tenho um orgulho de você Aí voltando de novo Quando foi ministrar em mim Lá vem a gringa né Aí a gringa Chegou em mim Na minha cabeça E disse assim Você é muito amada Aí eu Os olhos pensando assim né No meu pensamento Virado os olhos Pensando assim Faz mais né Aí ela disse Você é escolhida de pronto Quer ver a fita Bem das palavras mais fácil Você é amada demais Aí eu disse É as palavras que ela aprendeu No Brasil No Brasil Eu disse Eu acredito não Que eu vim aqui Olha a mesma Eu não acredito não Que eu vim aqui pra frente Pra ser ministrada E tá ouvindo essas palavras Que baboseira Disso tudo Eu já sei Rapaz Rapaz Mais nenhuma Que eu sou convertida Mas você é muito querida Eu digo Eu nunca adjetivo Que é Isso na minha mente Reclamando Eu digo Ai meu Deus do céu Não acredito nessa gringa Que veio ministrar em mim Caramba As palavras que ela aprendeu Eu falo lá Isso Tá falando só isso Quando eu tava nessa luta Na minha mente A gringa parou de falar Mas com a mão na minha cabeça Aí eu de olho fechado Com um prostado mesmo No chão Eu peguei uma cara Eu peguei Na hora eu abri Eu reclamando Sem parar Ela parou de falar Passou tipo um minuto Parada assim Calada E com a mão na minha cabeça Eu abri meu olho E pensei Caramba Ela escutou O espírito Levou pra ela Tudo que eu tava Resumindo Quando a minha mente É Deu a Deu a Meu Deus Que vergonha Meu Deus Eu disse Que era baboseira Meu Deus Deixa eu ver Qual foi Meu Deus Meu Deus Eu fiquei morta Morta Eu não consegui Meu Deus Negócio tão ruim E ela calada Deu a mão na minha cabeça E ela tá ouvindo Meu Deus Ela escute tão bem O meu arrependimento Aqui Aí ela pegou e disse Filha Aí eu disse Vamos ver né Se ela me perdoou Você Me dá Orgulho Sim Oh Glória E quando ela falou isso Você me dá Muito orgulho Eu sei que Eu só ouvi isso Era uma coisa pessoal Minha Com Deus Que não foi dito Por boca Mas foi um pensamento Em coração Eu orando em casa De madrugada Entendeu E Então realmente Foi uma coisa Muito assim Bem Bem Na tora mesmo né Que só eu Espírito Santo Sabia né Então eu comecei A chorar Chorando Eu sei que O que ela falava Se era português Se era inglês Eu tava Eu vim Só chorando E no meu pensamento Agradecendo a Deus Meu Deus Meu Deus Mas eu não sou nada Eu não sou de quem E ela falou De eu Não Sério mesmo Não vi Mais nada Do que ela falou Só eu e Deus Chorei Vocês já choraram De ficar um riozinho Eu tava assim O riozinho Passou aqui Pelo braço Já era a barba Aqui De grudada Eu não conseguia Fechar mais a boca Chorando E ela Aquela barba Mesmo assim Grudada Grudada As duas ligas Como se fosse De aparelho Nada Pinturada Pinturada Mesmo no rio Eu tô aqui Assim Tem nada Não É minha Mesma Boba E nada Chorando Nessa hora Que teve o rio Veio o namorado Dela de Recife Aí ele botou A mão na minha cabeça Peraí que eu vou Encerar Botou a mão na minha Cabeça Quando ele botou A mão na minha Cabeça Aí ele disse Assim Tudo que ele Começou a falar Eu comecei A ter visão espiritual Comecei a ver Tudo que ele Estava falando Meteu a mão Na cabeça E disse assim Eu te chamei Pra vir À frente De uma tropa Aí Na minha Eu com os olhos Fechados Chorando Aí Eu vi Como se fosse Um filme Fazendo assim Aí eu vi Uma pessoa pequena Ali na frente Eu vendo ela de costas Aí eu parei De chorar Na hora Aí pensei Eu disse Quem é Essa pessoa Isso ele falando E eu pensando Aí ele falava Assim Você vai Em meu nome Aí como eu perguntei Quem é essa pessoa Ao mesmo tempo Fazia assim Eu tava nas costas Dela E fazia assim Aí parava Do lado dela Ela parada De frente Pra lá E eu vi Ela de lado Aí quando eu olhei Eu disse Eu assim Aí eu disse Oxe Essa sou eu Aí pequenininha Na frente Aí ele disse assim E ao abrir Da sua boca Aí eu na frente Eu me vendo De lado Eu fazia assim Pegava de duas mãos Jogava pra trás O peito Era empinado Pra frente Isso aqui Era tudo escuro Como se fosse trevas Aí ao abrir Da sua boca Aí eu Uau Parece aquele negócio De filme Assim de super herói Sabe Aí eu fazia Uau Quando eu abria a boca Tudo que era preto Era como se fosse um plástico Ao redor E fazia assim Vum 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 Quando eu ia fazendo esse Vum Vinha entrando uma luz Muito branca Junto Eu aqui E a luz vinha Vum 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 Aí na hora Que ele fala assim E ao abrir da sua boca As trevas se dissiparam Aí quando eu olhava De frente Depois que clareava Ficava bem francão Que vinha de novo a visão Eu de frente mesmo Pra mim mesmo Que eu olhava Um exército Sem fim Não dava pra ver O final das cabeças De tanta gente E aí quando ele terminou De orar Que eu fiquei impactada assim Meu Deus O que foi Isso que aconteceu aqui agora Aí ele pegou e parou Aí disse Minha irmã Aí eu olhei assim Assustada Aí disse assim Você tem visão missionária Você sabe que você tem Um chamado missionário Deus me revelou agora Você é missionária Pronto Foi a primeira vez Que Deus confirmou Assim O pastor já tinha falado Mas confirmar De verdade assim Dando a visão E falando Foi a primeira Eu nunca me esqueci disso Então esse chamado Agora de Jocum Eu sei que já fazia Tempo assim E veio se concluir Agora Não sei O que é que Deus vai fazer Mas eu creio que é Coisa Coisa grande Pro reino Em nome de Jesus Amém 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 E nós devemos Cada vez mais sonhar Com aquilo que Deus tem Com aquilo que Deus tem Para a nossa vida Amém O que a gente não sabe O que é Mas pode ter certeza Que é muito além Do que os nossos olhos Podem ver Amém 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 Obrigado.